Tempinho atrás eu fiz um vídeo aqui no canal reagindo a ilha fã-made mais estranha que eu já reagi Nela muitos monstros bizarros e diferentes aparecem no vídeo Só que hoje conseguiu ser ainda pior Mas o que é isso aparecendo na tela do meu computador? Se você comentar aí embaixo o que isso daqui é e você acertar Você merece palmas porque eu não faço a menor ideia É um Buda cheio de brinco com sino na mão Eu não faço a mínima ideia de que som que esse monstro vai fazer Ele tem 5 elementos Vamos ficar quietos pra escutar Isso Faz muito som ao mesmo tempo Que da hora velho Isso daqui vocês sabem onde ficaria perfeito? Lá na ilha do santuário mágico Porque é um som meio asiático, um som meio oriental E esse monstro combinaria perfeitamente E pra cada monstro eu vou dar uma nota de visual E eu vou dar uma nota de som Em questão de visual, isso daqui é um dos monstros mais absurdos Que eu já vi em toda a minha vida Ele é completo e cheio de detalhes Imagina o trampo que deve ter sido pra fazer um monstro desses Então em questão de visual, eu vou começar dando, Iago Eu vou começar dando, Iago 10 Questão de som é um som bem bacana também, mas eu vou dar um olho porque o som dele não é tão, tão impressionante Cara, que que é isso, rapaziada? Hoje só tem monstro maluco no vídeo Mano, o que que é isso? Onde é? Ele tem umas cartas que ele fica tocando Que isso? Ele tá tocando umas cartas Ai, olha que interessante Aparentemente as cartas que ele toca São os elementos dele Esse monstro aqui tem 6 elementos Eu não sabia nem que era possível ter 6 elementos Meu Deus, é muito elemento, cara Meu Deus Que monstruzica Importante mencionar Você vai virar do outro lado da tela e vai falar Peraí, ele se é maluco Não, não Maluco esse cara que fez um vídeo com 1 minuto e 56 segundos de som Um monstro 1 minuto e 56 segundos Muito bom Que som maravilhoso Cara Sério Simplesmente Magnífico O som desse monstro E mais um que tem um som extremamente relaxante Vindo dessa ilha Só que agora, Iago Eu tô tentando entender o negócio Ele tem meio que uns portals E por que que tá saindo meio que uma perna Um braço do portal? O que que é isso? Alguma parte do corpo dele? É a cauda? É a cauda dele Faz sentido Cara, tem tanto monstro diferente Eu tô até maluco Muito bom esse monstro Muito bom esse monstro Tem que parabenizar Tem que parabenizar Questão de visual Eu vou ter que dar 10 de novo, rapazes Eu não vou dar 10 pra todo mundo nesse vídeo Porque ficou muito bom O visual Muito criativo Em questão de som Cara, 1 minuto e 55 Eu achei um pouco exagerado Eu não vou mentir pra você Você do outro lado da tela Vai virar e falar Eu também concordo Pedro Gantley Mano, é um cavalo com abelha Que que é isso, véi? É um corromelho, meu irmão Yemi-yemi-yá 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 Yemi-yemi-yemi-yô Sando ele é bom Sando ele é bom, rapaziada Eu gostei, mano Ele tem uma floresta Nas costas dele Que coisa maluca é essa? Ele é uma plantação de cogumelos Você vê que a cabeça dele é um cogumelo Só que na cabeça dele ainda tem vários cogumelos plantados É um monstro da floresta, né, rapaziada? Tem madeira nele Tem pedra nele Tem árvore Tem mato atrás Nossa, gente É tanta informação nesses mãos Que eu não tô conseguindo nem entender Imagina Não, Yago, na moral, velho Vamos fazer um chutinho E você do outro lado da tela Quanto tempo você acha que o cara leva Pra fazer um design desse daqui, ô, Yago? Ó, eu particularmente chutaria Umas 10 horas, será? Pô, porque é muito efeito, rapaziada Deve demorar muito pra fazer um monstro desses no Photoshop Comenta você do outro lado da tela Quanto tempo você acha E você, Tebilu Você acha que demora quanto tempo? É, eu acho que demora Ah, mano, demora muito não, cara Eu sou pro player no Photoshop Isso daí é coisa de uma horinha Já tá, já tá feito Cara, em questão de som Eu vou dar um love meia Porque eu achei muito criativo Ele parece muito com o cantorelo Em questão de visual é bom Só que, sei lá É muito detalhe Eu gostei disso Só que a cara dele não me agradou Então eu vou dar um oi Gente, o que que é isso? É um polvo? É uma ilha flutuando? É muito grande esse monstro O que que é isso? É um monstro do fundo do mar Baia com folha, você? Que legal E tem um peixe que fica rodandinho aqui, ó Olha isso Ele tem elemento, galera Estrela Arco-íris Que é o mesmo do track Não tem elemento aqui, né? Um monstro de cinco elementos Elemento fundo do mar Algas marinhas Não sei direito Elemento lua Ou, sei lá Estrelar Não sei E elemento cogumelo Mas cadê os cogumelos? Eu não tô vendo Elemento cogumelo Não tô vendo nenhum cogumelo nele Cara, ele é basicamente O mesmo som do Baiacufoli Ele é um Baiacufoli 2.0 Praticamente Sonzinho dele Interessante Só que eu vou dar um oito E em questão de visual Eu vou dar um nove Muito criativo Galera Daqui pra frente É só pra trás, cara Mas que que é isso daqui, cara? Ô O Razy Pra participar desse monstro Não, vamos lá Vamos tentar entender Os olhos dele São dois balões A mão dele É um sapato Ele é meio felizinho Ele parece muito Sabe quem, ô Iago? O Papai Uli Eu tô meio maluco? Ou eles são bem parecidos mesmo? E eu esqueci de um detalhe Muito importante nesse monstro Ele tem uma mola Na parte de baixo Que ele usa pra pular E o nome dele É exatamente o som dele Não, é inegável Que o visual dele É extremamente criativo E merece, sei lá Um dez Nossa, é o vídeo Que eu tô mais dando dez Na minha vida Só que, tipo assim Galera, não tem como É muito bom, velho É muito bom Em questão de som O somzinho dele É muito bacana também Eu acho que eu vou dar Um nove e meio aqui Um dos melhores vídeos Famílios que eu tô gravando Aqui no canal É só o monstro bom, rapaziada Agora, ô Iago Eu quero te fazer uma pergunta Como que ele vai fazer Uma ilha Com 65 monstros, cara? Vai ter muito som na ilha Meu Deus O som da ilha Vai demorar dez minutos Vai ser meio que Poesia acústica Quem tá triste? Não tá mais A gente tava falando De Baiacufolha, ó Nossa, Baiacufolha O que que aconteceu Com seus dentes, meu parceiro? Pelo amor de Deus Vai no dentista Eu tenho um probleminha Cara Esse monstro aqui É meio que um monstro Do fundo do mar, né? E como vocês podem reparar Ele tem aqui No meio da barriga dele Localizador de objetos Do fundo do mar, né? A mesma coisa que um submarino Tem pra detectar E desviar de buracos Mas desviar de Sabe? Objetos que ficam Do fundo do mar E ele tá com Todo aquele equipamento De proteção Nossa, Mai Pelo amor de Deus Esse monstro aqui Não me agradou muito Não, Iago Eu vou dar um Eu vou dar um dois Aqui em questão de visual Em questão de som Eu vou dar um cinco Vai Acabou, Pedro Gantle Acabou coisa nenhuma, meu parceiro Por quê? Isso Chama, Lu, Itebilu E Itebilu Na área Rapaziada Que som foi esse, mano? Pedro Gantle Ele foi até embora Um dos melhores sons Que eu já escutei Em toda a minha vida Aqui é nota 10 Aqui é nota 10 Aqui é o amigo Que monstro É esse aparecendo Na minha tela Minha Parece um Gluglubassa Todo colorido, mano Oi Acabou? Acabou? Ah, na moral Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Pelo amor de Deus Rapaziada Itebilu Não quis continuar mais o vídeo Ele falou que se decepcionou Com o som desse monstro Então eu voltei aqui Pra escutar, né Pô, todo coloridinho Esse monstro Eu gostei demais disso daqui Mas vamos ser bem sinceros Esse som aqui Faltou ainda Cara, o volume Tá no 100 E eu não tô conseguindo escutar Mentira, escutei uma gaivota de fundo Eu não sei se vocês repararam Eu tô tentando entender Mas o que é essa parte aqui Debaixo dela, ô Iago Porque, tipo assim Tem um negócio Uma coloridão aqui Meio que um arco-íris Mas eu não entendi O que é isso muito bem não Mas eu gostei Olha isso daqui A pernona dela Tá meio que camuflada Meio que escondida No meio desse arco-íris todo Mano, visual Muito bom 9,5 Só que som, poxa Faltou um pouco, né Faltou um pouco de senso crítico Aí aumentou o som do monstro Coitado Não dá pra escutar nada Imagina no som completo da ilha Então me anota pro som Vai ser tipo um 3 Não acaba, Pedro Gantle Dom Sapo? É você? O sapo tá meio diferente Tá bem, Dom Sapo? É, A, 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 A Isso! Mano, que monstro bom, cara Meu Deus É o monstro do quartel É o monstro do exército Parece que eles estão cantando A, Rê, Brasil A, Rê, Brasil Ó, escuta, escuta, escuta Brasil Olha, eu tô muito assustado Eu tô muito assustado Porque tipo assim Eu esperava tudo desse monstro Menos isso daqui Por isso que eu amo essa ilha Porque você não imagina nada Como que vai ser o som dos monstros E o anfibia ficou maravilhoso Som 10 Visual É visual 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 Faltou Mas não tá ruim também, não Eu vou dar 8, vai Se vocês quiserem mais vídeos nessa ilha Parte 3 Comentem embaixo 2 mil likes Valeu, valeu Abraço